no Mineirão, é completamente diferente. Ontem, na entrevista, o Mano disse assim, não, e nós colocamos aqui na nossa abertura, lá a arquibancada vai estar predominantemente azul. Embora eu faça coro com o Marcelo aqui, que ontem a torcida do Cruzeiro deu um show no Maracanã. Um show no Maracanã. Impressionante o fôlego, Eu ainda vi a saída da torcida do Flamengo, Paulo. Eles gritaram do jeito que estavam gritando dentro. Foi bonito esse... Demais. Essa coreografia dos escudinhos, né? Do jeito que gritaram durante o jogo, que estavam gritando ali na... Naquela espiral ali do Maracanã, pra sair, porque eles esperam um pouco pra sair, né? Eu tava ali também esperando carona. Eles saíram gritando desse jeito aí, ó. Vou te dizer... Jogo acabado. Vou te dizer, pra roubar o Mãe Crenha. Nos dois jogos, Flamengo e Botafogo, a torcida do Botafogo não conseguiu ter essa... Usar uma palavra na morte. Essa energia. Intensidade. Essa intensidade. Essa intensidade que teve a torcida do Cruzeiro. Nos momentos em que a torcida do Flamengo sentiu o jogo e se calou, que eu defendo sempre que é uma coisa normal e que é do torcedor que entende de futebol. É. Porque o torcedor que entende de futebol, ele se relaciona com o jogo. Ele fica ansioso. Ele não fica ali rodando camisa e gritando. Ele não é fundamentalista. Ele não é fundamentalista. O torcedor do Flamengo deu essa queda. A torcida do Cruzeiro era ouvida no Maracanã. O Luiz Carlos Júnior, em dois ou três momentos da transmissão, chamou a atenção pra isso. Ele falou assim, olha, tá acontecendo aqui no Maracanã uma coisa muito interessante. A torcida do Flamengo está em silêncio e a do Cruzeiro. E ela foi espetacular. Há muito tempo, eu não vejo o Flamengo jogando no Maracanã e a outra torcida ter esse comportamento que teve a torcida do Cruzeiro. Espetacular, espetacular. Negócio assim, pra quem gosta de futebol como nós, enquanto do lado de fora, facções da torcida do Flamengo sujavam o nome do clube, porque o que aconteceu ali foi pra sujar o nome do Flamengo, é uma coisa que os dirigentes do Flamengo têm que se preocupar, porque eu hoje conversando com...